Falando em povo que tá com carro chique, tem muito, muito marido que vem dificultando a nossa vida. Ah é? O meu tem muitos anos, 40 e poucos que dificultam. Que aí, ah, vou levar uma flor pra minha esposa. Ah, é bom. Mas o Zé Neto vem complicando, olha o que ele fez. O que ele deu pra ela? Olha lá. Vim dar um presente de aniversário adiantado pra Natália. Ela merece. Pra ver se ela deixa eu ir pescar amanhã. Mentira, porque ela merece. O aniversário da lei de março, sabe que ela tava precisando. Aí que a moça tá acabando de ajeitar aqui. Gente, pra falar pra vocês, quem tem anuia igual a minha, ela não merece menos que isso. Ué, tá, eu? Não, quase. Tô com ela desde quando eles comprou a primeira vizinha dela. A gente ralou pra pagar. Temos um carnê desse tamanho. Que hoje estamos comprando esse trem. Eu nem sei quanto que eu paquei. Acho que eu nem imagino, hein, Tiago. Vamos aí. A gente tem um presente. 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 A gente tem um presente mais bonito. Não, eu tô tava mexendo. Cheirando o peixe. Tá mexendo comigo. Cheirando mais furo, é mais furo. A gente tem um presente. Olha aqui, Zé. Tá aí a surpresa do Zé Neto. Nada que você não possa fazer, Rafael. É verdade. Financiamento hoje em dia. Ô, 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 ô. Foi financiamento. Mas o que que é isso, gente? Para, ô, xixi. Compra um seminovo. Não, mãe. Dona Edna, me ajuda. Peraí que eu vou chamar o superpoderes. Judite! Vou te dar dica. Socorro, Judite. O que que foi? A dona Edna e a Vaxi estão aprontando pra cima de mim. Não, eu tenho uma dica. Por que que você é isso? A dona Júlia é do mesmo jeito. O que? É um jeito de resolver isso. O que? Carro, flor e carta. Não pode esquecer que ele tinha uma carta. Bonita. Um cartão. Ah, é? Carta. Você quer a carta. Eu posso ter uma carta e na flor. Tinha três frases lá. Ó, carta. Mas eu acho que não. A flor tá muito fácil pra ser. Carta e flor é lindo. Lindo. E o carrinho Hot Wheels que vai agradar na Júlia porque o Gabriel vai ficar feliz. Ah, boa. O carrinho de miniatura. Não precisa maximizar. O Rafa. Você compra um carrinho pra você ver. Pra onde ele vai entrar? Gente. Eu acho que você pode ficar tranquilo. Você acabou de dar um marido novo pra ela. Ah. Tem muitas coisas aí pra divertir. Tá tudo certo. É, ela tá atacada, Judite. O que? Essa semana ela tá que tá. Nossa, eu fiquei preocupada agora. O que? Ele falou assim, ela tá atacada. Eu falei, ele não vai falar assim, dona Júlia, né? Não. É isso aí eu que tô atacada. Tô falando na Judite.